Agora a gente autorizou a dobra desfira, trabalha, vai na Caldo Mui Aí desce na Ruda, ele passa a volta, vai pra Pátio, vem Cacauzinho, vem Cacauzinho, vem Arnes Vai a Vila Ruda em seguida, Vila Rica Autorizou a dobra desfira, trabalha, vai na Caldo Mui, vai Guilherme, recebe a Ruda Aqui a marca da paz e a solidariedade, a Paraíba, vem Vila Rica, volta Bruno Silva, vai a Ruda E passa a volta, Caldo Mui, vai pra Pátio, leva o boi da carga Valeu Mui É a Ruda dezeno, valeu Mui, vai a Ruda Aqui a marca da paz e a solidariedade, a Paraíba, vai a Ruda dezeno Vai pra Pátio, Ruda, leva o boi da carga Valeu Mui Volta por dentro, Vila Mui, trabalha com a Ruda, vem a Aécio Aí passa a volta, vem a Aécio, vem a Ruda agora, o Pátio Véu, tem a Ruda dezeno A Ruda vai pra Pátio, leva o boi da carga